e salve salve meus caros como é que vocês estão o pessoal que tiver ao vivo aí sejam muito bem vindos a nossa live bora ajudar aí galera compartilhando como compartilhar alguns grupos aí eu vou dar uma compartilhada aqui também e hoje a gente vai ter um papo bem sério aí mercado todo vermelho né gente conversar sobre isso daí eu vou falar se eu vou sair das minhas posições aí se eu não vou vamos deixar o like aí também quem for chegando quem for assistir também depois né comentar o som tá de boa dá um feedback aí pra mim só para entender qual é e quanto isso vão compartilhando aí só compartilhar aqui e compartilhar aqui também e sejam todos bem-vindos rapaziada e partilha aqui também e mais dois grupos e aí eu já vou ver qual é que é que vocês estão falando no chat aí eu gosto de conversar em galera vamos conversar comigo no chat quem tiver ao vivo aí a live é para ter essa interação mesmo bora que bora beleza falta só mais um grupinho aqui tomando a live como é que chama o meu grupo lá mesmo eu esqueci já como é que eu vou mandar no vip aqui também para galera que tiver on the line a live rapaziada beleza compartilhado já em praticamente todos os rupões e hoje é dia da gente trocar uma ideia não estamos lá tão felizes com essa queda porque eu não tenho caixas muitas oportunidades que estão aí pronto o som tá falhando como vamos vamos ver aqui então e deixa eu pegar aqui e pronto fiz uma alteração aí como é que tá o som agora rapaziada fiz uma alteração zinho aqui e ver se melhorou e fala comigo fala comigo vamos ver se aí melhorou e aqui tá falhando se melhorou agora ficou top então então fechou tiagão falou que ficou top então ficou top em para o resto aí tá top tá top ó Juliane falou que tá top então vamos lá galera gente galera salve salve que ele beleza que ele de como é que você tá meu irmão entrou no grupo vip né Kennedy brabo o fabão aí bora para mais uma pirata a papão fabão solto lá e que aí ó Tiagão mandou a braba hein e como de costume vocês acham que ia faltar o café zela acabei de fazer por isso que eu Dei uma atrasada de dois minutos aí Eu tava lá fazendo Café, né gente? Não tem como Não tem como Ainda mais nesse mercado aí Vermelhão, quem que dorme? Tô brincando, a gente não pode estar Totalmente exposto pra dormir bem Sentar, sentar, riba no travesseiro Ó a Dani aí, salve, salve Dani Monstro, Tiagão O Eduardo aí Também sempre nas lives Flatson Acho que a gente já consertou Essa questão aí Denis, Lucas, tá valendo a pena ainda Entrar na Savana, MMO e MMO Cara, nós vamos falar delas hoje A gente tá falando todas as lives E nós vamos falar delas também Não tem como Hoje eu vou falar um pouco De questão de setup aí, gente Gerenciamento de risco e tudo mais Então Fica comigo aí até o final, bora compartilhar Aí a livezona Ó o Leandro aí, salve, salve Leandro Beleza Ó o Flatson falou que ficou bom O que acha da Mantra Dal? Não conheço, cara E o Tiagão falou que o cafezinho Ah, cafezinho tem que ter, né galera? Quem tiver aí com o seu digestivo 4h20, tem gente aí que gosta de outro tipo de digestivo Eu tô no cafezão aqui Então Cada um pega o seu digestivo de costume aí Que hoje a gente vai dar uma trocada de ideia Mas vocês estão com tempo? Porque eu tô com tempo aqui, gente Vai ser aquela live de uma hora e meia Pra mais aí Pra gente Trocar Trocar aquela ideia marota Vamos que vamos Ó Pra quem não sabe Essas aqui são as criptomoedas que eu acompanho, tá gente? Então Eu favorito aqui no Crypto Bubbles Pra quem não conhece o Crypto Bubbles aí O site é CryptoBubbles.net Nele você consegue colocar aqui Ó As moedas que você gosta Você vem aqui Coloca as moedinhas da massa Coloca aí o que você quer E você vê essas bolhas aí Muito interessante E você consegue ver É A bolha Por exemplo, ó Eu cliquei aqui Perceba o que que acontece Quando eu clico aqui Ele mostra A bolha maior Que é a que tem mais market cap No caso o Bitcoin É a maior criptomoeda Então a bolha fica maior Depois o Ethereum Depois a BNB Das que eu coloco aqui Solana Ó Elas tem uma Um tamanho meio que igual Porque é baseado no market cap Se eu tiro aqui E não coloco baseado na capitalização de mercado Coloco baseado no desempenho Aí ele volta aqui, ó As bolhas maiores São as que estão Com queda maior Então é bem interessante Pra gente sentir o drama aí do mercado Eu não coloco normalmente no capitalização Eu coloco normalmente Justamente esse que eu tô Que é na De desempenho Ou de volume Também tem, ó De volume Mostra que o Ethereum E o Bitcoin São, ó Deixa eu fechar aqui O Ethereum E o Bitcoin São as que mais tiveram volume Nessas 24 horas Daí é óbvio, né Tem mais market cap Então é maior volume também Mas eu gosto de deixar De desempenho aqui Pra gente sentir o drama De como que tá o mercado aí E eu coloco sempre no semanal Ou dá pra gente mudar pro dia Também Vamos ver como é que tá Só no dia de hoje, ó A gente percebe que Hoje foi um dia Bem sangrento, né Gente O Bitcoin Ele chegou aí A cair 7% E arrastando O mercado inteiro Olha isso aqui Não tem uma que salva E Eu vou passar O que que eu faço em DeFi Quando isso acontece, tá gente Eu vou dar uma analisada No gráfico ali também Das criptos E vou dar um pouco Da minha opinião Se a gente tá chegando Nesse fundo aí Que a gente tá tanto esperando Ou se ainda Vem mais queda por aí E qual que é a minha opinião É sobre isso E eu vou pedir a opinião De vocês aí também O que que vocês acham? Vocês acham que a queda Tá só no começo? Vocês acham que já caímos bastante? O que que vocês acham? Deixa aí no chat Que a gente vai trocar Essa ideia aí Vou fechar o Crypto Bubbles Essa aqui é só uma introdução Pra vocês verem As moedas Que eu vou dar uma Uma olhada meio por cima Antes da gente falar De DeFi, tá? Então pra analisar o gráfico Eu uso o Trade View Sempre abro aqui com vocês Na live também E a gente consegue Observar de cara, né gente Que... Olha lá, ó Eu tinha até dado Uma brincada aqui Na semana passada, né? Eu tracei essa Esse pivô de baixo aqui Caso a gente fosse continuar caindo E foi meio que Tá acontecendo agora Essa aqui é a média De 8 semanal Esse roxo aqui E ele perdeu, né gente? Isso aqui é o gráfico diário, tá? E ele perdeu aí Na data de hoje Mais violentamente A média de 8 Isso não é um sinal Muito interessante, tá? Porém A gente consegue ainda ver Um outro cenário Sem ser essa Da média de 8 Que é um pouco mais positivo Se a gente pegar aqui, ó Ele ainda tá Acima Do fundo anterior Então pode ser Que isso aqui Seja um pivô De alta Não temos como saber, né? Pode ser que sim Porém A tendência aí No curtíssimo prazo Vem sendo de baixa Ele deu uma Pringada aqui E voltou E vem Caindo, né? Esperamos aí Na verdade Eu nem sei o que eu quero Se subir tá ótimo Se descer A gente dá um jeito De comprar mais, né? O único porém É que grande parte Do meu caixa Eu já dei uma comprada Só que eu comprei Na semana passada Semana retrasada Então eu já comprei bem Na minha opinião Era isso que eu ia falar pra vocês Na minha opinião, gente Já tá tudo muito barato Então, ah Eu comprar agora Eu comprar agora Bitcoin Todas as moedas Que eu gosto aqui Cara Tem muita moeda Que tá Olha isso aqui, ó Ada Tá 94 centavos Olha o tanto Que já caiu Então mesmo que caia mais Você comprando agora Você já tá comprando Num tempo muito bom Num preço muito bom E pode ser, gente Que não caia muito mais Então por isso que eu gosto Muito daquela estratégia De comprar fracionado Eu nunca vou e compro Tudo de uma vez Eu nunca vou e compro Ah, eu vou chegar Eu tenho lá Mil dólares Cinco mil reais Vou comprar cinco mil reais Assim, ó Pum Não, eu comprei um pouco Na semana retrasada Comprei um pouco na passada E hoje Eu acabei com o meu caixa Basicamente E hoje Eu vim As compras Na minha Binance Eu vou mostrar aí Num vídeo dessa semana O que eu comprei Eu tô com várias moedas Dessas aqui Que são as que eu gosto E, cara Eu consegui pegar Num preço muito bom Se continuar caindo Acabou o caixa Mas, assim Eu tô feliz Com o preço que eu comprei Então A primeira coisa De setup Que eu vou passar pra vocês Cada um, obviamente Usa uma estratégia Principalmente Quando se fala De altcoins DeFi E tudo mais Mas, cara Minha estratégia É comprar fracionado Um dos meus mentores Que é o Augusto Bates Vocês todos devem acompanhar O Augusto Ele já prefere Se dolarizar inteiro Pra tentar comprar mais abaixo Só que eu acho Que isso é muito difícil É muito difícil Por quê? Porque Ele não vai te avisar Na hora que ele vai voltar a subir Mesmo tendo análise gráfica E tudo mais Quando ele pega pra subir Gente, olha isso aqui Vamos pegar aqui Num próprio exemplo físico Aqui, ó Isso aqui ele tava caindo Tava caindo Voltava Deu uma subidinha Continuava caindo A hora que ele pegou a subir Mano O bagulho ele sobe Violentamente Em questão de semanas Então ele não vai te avisa Ele não vai falar Viu? Vou começar a subir Então por isso que eu gosto De ir comprando Comprando aos poucos Sempre Principalmente Nessa fase aqui Ele bateu aqui 2,50 Corrigiu lá pra 98 centavos Voltou a subir Depois continuou caindo Então isso aqui Parecia muito Um movimento desse De subir pra voltar Continuar caindo Parecia muito Que ele ia continuar Fazendo esse movimento Até que do nada Começou a vir Essas barras gigantes E na hora que Vem essas barras gigantes Aqui Ele não avisou Ninguém não Ele foi só E chegou com as barras gigantes Então eu gosto De fazer no preço médio Só que assim Esse preço médio Eu faço em moedas Que são boas Todas essas aqui Que eu deixo Enfavoritadas Aqui são moedas Que na minha opinião Vão continuar existindo Daqui 5 anos 10 anos Bitcoin Ethereum ADA BNB Solana AVAX Phantom A Arund A Arund eu acho Que eu vou tirar fora daqui Porque eu gosto Deixar só as que eu gosto Mesmo Cro Polkadot Link Kuzama Stiles Scott AGX Audio Terra Luna Agabar Essa daqui Ela já é um pouco menor Mas é muito boa A moeda também Gala Metahiro E Atom Então E tem mais aqui Everdome Mana Aca E a Ape Que entrou esses dias Aí pra minhas favoritas Então eu tenho mais ou menos Aí umas 20 e poucas Moedas que eu gosto Que são as minhas favoritas E sempre Ponto da queda Eu vou nelas Óbvio que Minha maior posição Vai ser Bitcoin Ethereum Hoje em dia Eu sou mais Ethereum Ainda que Bitcoin Gente Tem gente aí Que é muito Bitcoin maximalista Né Acha que isso daí É um erro Olha Acabamos de perder Os 40 mil Acabamos em live Aqui De perder Os 40 40 mil dólares É O bagulho Tá Vamos olhar No semanal Aqui Olha lá Quando eu falo Pra vocês Que ainda Ainda Tá um topo Maior Um fundo Maior Do que o anterior É que se ele É que se ele perder Esse fundo Aqui Se ele perder Isso aqui Aí o bagulho Vai ficar crazy Mesmo E ele tá quase Tá chegando Nesse fundo Aqui Por enquanto Ainda tá sendo Um movimento Assim Quer dizer que vai Continuar Não Não quer dizer Nada Quer dizer Que a gente Tá aí Nessas duas Semanas Caindo Só que o que Eu queria Passar pra vocês Que eu até Comecei a falar Ali Mudei de assunto A gente Já tá Numa região Muito boa De compra De todas As moedas Gente Não tenta Achar o fundo Que você Não vai achar O fundo Igual eu mostrei Na ADA Ali Quando reverte Eles não Avisam E você pode Deixar de estar Comprando aí Num preço bom Tanto o Bitcoin Quanto o Ethereum Quanto o ADA Quanto o BNP Todas as moedas Cada um Vai ter suas Preferidas Essas São as minhas Preferidas E quando dá Essas quedas Eu aproveito Pra comprar Eu vou comprando Sempre fracionado Eu não espero Pra tentar achar fundo Que não dá Pra achar fundo Gente Ele realmente Não avisa E assim Se a gente pegar Moedas bem fundamentadas Aqui Como Vamos pegar A CRO Cara A CRO Tá num precinho Olha isso aqui Olha esse precinho Da CRO Gente Ela já chegou a bater Quase um dólar E ela tá aí Quarenta centavos Trinta e oito Quase Cara tá muito barato Tá com muita oportunidade Olha vamos ver a Polkadot A Polkadot eu fico abismado Hoje eu comprei Polkadot A Polkadot é uma das melhores Criptomoedas no mercado Um projeto sensacional Pra quem não conhece Merece o estudo E olha só o tanto Que ela já corrigiu Vamos pegar o topo Pra agora aí Cara são Pra agora é um pouquinho Mais pra cima São sessenta e oito por cento De queda Então você vai esperar Até quando Até dar oitenta por cento E se não chegar No oitenta por cento Entendeu Então é O momento Tá sendo agora Pra quem tem caixa Pra quem tem caixa Tá se satisfazendo muito E eu tô Vem falando muito Das moedas Do ambiente Da rede Cro E eu vou trazer Hoje Eles deram uma oportunidade Gigantesca Pra quem tava com caixa Que eu infelizmente Não estava com caixa No momento Porém eu tô farmando Então tudo que eu tô farmando Eu tô transformando Nas principais moedas Ali do ambiente Hoje eles deram Uma oportunidade gigantesca Pode ver Que eu tô com todos abertos Aqui a gente vai dar Uma olhada de um por um Mas antes eu quis passar Nas moedas maiores Porque realmente A gente tá numa oportunidade Muito incrível E a gente vai passar aqui Na hora que voltar Essa tendência de alto Pode ser Não ser no mês que vem Pode ser Não ser no próximo mês Em junho Mas na hora que voltar Cara Essas moedas todas Elas vão voltar Pelo menos Na onde a gente Foi quase um topo Ali Certeza Você acha que o Ethereum Não vai acabar voltando No topo anterior Óbvio que vai É óbvio que vai É questão de tempo A gente tá numa recessão Eu queria até abrir Com vocês aqui A gente tá numa recessão Que não é só no mercado De criptomoedas Se a gente pegar Basicamente Todos os mercados A gente consegue achar Vamos pegar O S&P 500 O bagulho caiu hoje E quando cai Ele arrasta tudo Se a gente pegar É que a queda do S&P 500 É uma queda muito Comparado Comparado as quedas Que tem nas criptos O bagulho cai Tipo 1% Então é até difícil Você pegar E comparar Um com o outro Mas Isso aqui pode ser Um pivô de alta Isso aqui pode ser E a gente não tem como Não falar Que o mercado tradicional Não está afetando Mais as criptos Gente O Bitcoin Ele tem um gráfico Muito parecido Com o S&P 500 E principalmente Com o da Nasdaq Se a gente colocar Aqui o da Nasdaq Que é as empresas De tecnologia A gente consegue achar Movimento Movimentos Muitos parecidos Muito mesmo Vamos pegar aqui Nasdaq Olha lá Quando a Nasdaq Começa a corrigir Você vai Olha o gráfico Do Bitcoin Está corrigindo também Por quê? Porque o institucional A grana forte mesmo Já está vindo também Para as criptomoedas E como a grana forte Está vindo para as criptomoedas Todos esses ambientes De empresas Investem mais ou menos Iguais E como eles estão começando A pôr o pezinho Nas criptos Quando eles começam A realizar lucro Eles realizam lucro No meio de todo O risco dele Então ele vai Tira do S&P 500 Da bolsa Tira da cripto Tira de tudo E daí todos eles Começam a cair juntos Antes o Bitcoin Ele não tinha Semelhanças Com gráficos tradicionais Como o da Nasdaq Como o do S&P 500 Porém com o crescimento Desse mercado De cripto Que a gente está tendo Essa adoção Os gráficos Eles começam A ficar sim parecidos E olha lá Bitcoin perdendo Mais ainda 39,890 Nesse momento Atual aqui E com isso Além de se gerar A oportunidade Para quem está Com caixa Ele leva Todas as outras moedas Não tem como Falar que não Eu vou trazer As principais moedas Do ambiente da Cro E eu fiz uma alteração Quando se fala De DeFi Para vocês que me acompanham Eu gosto de falar Basicamente Todas as DeFi Que eu estou participando E tudo mais E essa semana Eu resolvi fazer Uma alteração Bem Muito brusca Eu estou Com menos DeFi Agora E eu vou mostrar Em quais eu estou Aqui para vocês Esse aqui é um outro índice Também que eu sempre Dou uma olhada Que é o índice de medo Do mercado Temos aí 30 Temos aí Um índice de 32 E se a gente pegar aqui A gente já está no medo A gente já está no Fucking medo No mês passado A gente estava No extremo medo Então a gente já está caindo Faz um bom tempo Por isso que eu acho Que essa queda Ela pode se estender Sim Mas a gente já está Numa ótima oportunidade De compra De todas as outras moedas E a gente ainda está Faz praticamente aí meses Que a gente está Nesse extremo medo E é no medo Que foram as melhores Oportunidades de compra Tanto de Bitcoin Etero Qualquer moeda Oportunidades de compra De moedas de DeFi Para você pegar E farmar E a gente está aí Ainda No 32 Grau de medo Isso aqui pode continuar caindo Voltar No mês passado A gente estava em 22 Porém Com a queda Continuando Isso aqui chegou A dar uma subida Voltou E olha lá Olha o Vitão aí Vitão o brabo A gente fez uma live Nós com o Vitor Ele é o CEO Da Xmine Para quem não conhece A gente fez o Papo Insalubre Na quinta-feira passada Foi um dos papos Insalubres mais da hora Para quem pegou Foi top E para quem não pegou Está gravado A gente tem uma playlist Escrito Papo Insalubre Dá uma olhada lá Que foi brabo demais E ele já mandou a real Tem uma galera online Que não deixou o like Bora deixar o like Não custa nada A galera chama o Vitão De Tony Stark Brasileiro Para quem assistia a live Depois dá uma olhada Vocês vão entender o porquê Bom, então vamos Para o ecossistema Crow agora Que a gente já deu Uma passada Meio que por cima Do mercado Vamos dar aquela Moiada na boca No cafezão E vamos que vamos Gente Para vocês Que acompanham o canal Já faz um tempo Vocês venham Falando bastante Da MM Finance Eles lançaram Uma moeda Na sexta-feira E era um DeFi Eles praticamente Lançaram Um novo DeFi Eu vou passar Por esse novo DeFi E eu vou falar A estratégia Que eu estou fazendo Nesse novo DeFi O que acontece Eu participei Do lançamento em si O lançamento em si Foi muito interessante O DeFi É esse aqui Scroob Finance O lançamento em si Foi o brabo E agora Eu estou farmando Essas criptomoedas A gente Nesse Scroob Finance O que a gente tem De oportunidade aqui Se a gente voltar Aqui no Farm Ele é um DeFi Daqueles 2.0 Ele é tipo Tomb Fork Que a gente chama Um fork da Tomb Então eu já fiz Vídeos explicando Esses Tomb Forks Aqui no canal Então eu aconselho Você chegar no canal E dar uma olhada Tem um vídeo Que eu explico Exatamente na prática Como funciona Esses Forks Vamos pegar aqui Vamos pegar o canal Esse canal Insalubrento E eu vou mostrar Aqui pra vocês O vídeo em si Que eu falei Como é que funciona Esses Forks Da Tomb Porque Cara Muito DeFi Tá vindo nessa pegada É uma pegada Bem interessante Vamos pegar aqui Cadê 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 Vamos pegar Acho que tá Acho que tá um pouco Mais pra cima Será Foi o DeFi Que eu falei Da peg Acho que tá O DeFi Vamos achar Aqui ó Peg Maker DeFi 2.0 Parecido com o Tomb Nesse aqui É meia hora De vídeo Eu fiquei Meia hora Falando De como funciona Esses Forks Da Tomb Entenda como funciona Então se você não conhece Se você entra Nesses DeFi Se você pegar Aqui a savana É exatamente A mesma coisa São DeFi Muito parecidos Então Assista aquele vídeo Que você vai entender O mecanismo Por trás disso aqui Uma moeda Ela é meio que Pareada A outra E tal Eles tentam fazer Um ambiente Que a moeda Vai se puxando Uma pra cima Uma pra baixo É um mecanismo Um pouco complexo Pra eu começar A falar Aqui na live Mas Tem um vídeo Só especificamente Disso E o DeFi Que eles lançaram A MM Finance Lançou Foi a Scrub Finance Aí eu fiz um lucro Violento No lançamento Em si Porque se a gente Pegar aqui Aqui no Launchpad Essa aqui é a MM Finance Pra quem não conhece No Launchpad Ele já deixa aqui O último que aconteceu E cada uma savana Eu consegui comprar Uma Lion Então eles tiraram Treze savanas minhas E eu comprei Treze Lions Pra eu conseguir comprar Treze Lions Eu precisei deixar Mil quatrocentos E duas savanas aqui Era uma grana Violenta ali na época Então eu deixei ali Que agora A savana corrigiu Mas no preço De agora Isso aqui já daria Mais de dois mil dólares Então eu deixei Se eu não me engano Quase quatro mil dólares No preço que estava na época Que a savana corrigiu Violentamente Então eu deixei Praticamente quatro mil dólares Três mil e oitocentos Por aí Pra conseguir pegar Só treze Lions Só que qual que foi A grande sacada Eles tiraram ali Treze savanas minhas Eu fiz até a conta No meio da live Tem a live de eu Sacando isso aí Do lançamento Fiz a live no lançamento Em si Essas treze savanas Elas chegaram a bater Mil e trezentos dólares Porque a Lion Ela virou Ela chegou a bater Noventa e oito dólares Só que eu não vendi Tá gente Eu não vendi Eu não vendi justamente Pelo fato do lançamento Anterior Ter multiplicado Continuado subindo 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 Eu não vendi Segurei Se eu tivesse vendido Eu ia ter feito mais grana Do que a estratégia Que eu usei Ó Vamos pegar aqui Esse aqui é o gráfico da Lion Ela chegou ó A noventa e dois Noventa e três dólares Então se você pegar E multiplicar treze Por noventa e três Cara Vai dar quase mil e trezentos dólares Aí mil e duzentos e pouco Alguma coisa assim E isso Eu consegui Com apenas treze savanas E a savana Tava ali Três dólares Então eu investi Mais ou menos Quarenta e cinco Cinquenta dólares Que virou mil e trezentos e pouco É que eu não realizei Ali no topo Se eu realizasse Ia ser coisa linda Mas eu não realizei Segurei Fui realizando depois Quando ela foi corrigindo Eu realizei um pouco Depois eu comprei Mas um pouco mais abaixo Cheguei a comprar a Lion A vinte e poucos dólares Porque eu sempre falo Faça preço médio Aí eu fui E coloquei pra farmar Então basicamente Eu coloquei tudo que eu tinha Pra farmar lá Junto com o savana Vou mostrar ali pra vocês depois Então ó Hoje em dia A Lion lá tá bem estável Ela chegou a bater aí Os noventa corrigiu pra caramba A savana junto com ela Corrigiu demais Principalmente no dia do lançamento Tem uma manipulação Olha isso aqui ó Saiu dos três e sessenta Que tava no lançamento Bateu um e oitenta No mesmo dia O bagulho caiu cinquenta por cento Foi uma manipulação gigante As balias começaram a vender ali E a Lion a mesma coisa Acompanhou o movimento Corrigiu aqui Depois voltou Pra cinquenta e sete E agora tá bem estávelzão E o bom que quando fica estável Pra farm é coisa linda Pra farm é uma beleza Por quê? Porque a moeda fica lá estável E você tá produzindo Produzindo Vendendo Vendendo Então basicamente É isso que vem acontecendo aí Aí qual que foi minha estratégia Aqui na Scrub Gente Eu tô Nessa piscina de Lion Savana Porque eu ganhei Lion No lançamento Lá pela MM Finance E além disso Eu fui comprando mais Eu comprei Lion Há várias vezes Eu comprei na Live Inclusive Na Live Ela bateu noventa E corrigiu Bateu acho que quarenta e poucos Eu fui comprar Quarenta e poucos Fui comprar trinta e poucos Ela chegou a bater vinte e dois Fui comprando esse valor também Então eu fiz um preço médio Muito interessante de Lion Eu tava com caixa ali Fui fazendo preço médio Preço médio Agora se pegar Eu ainda tô no lucro Porque eu consegui comprar ali embaixo Comprei ali embaixo Bem gostosinho E além disso Eu coloquei no Farm E o Farm Estava sensacional E continua Cara Se você pegar aqui Ele tá com a PR Ainda meio que insalubre Olha só Basicamente Se a gente colocar aqui Até deixei um pouco Pra eu sacar agora Pra vocês verem Ele tá com Três mil e quatrocentos de APR Não tá mais Aquela Oh my god O grande APR Mas Tá quase dez por cento Ao dia aí Então é Bem significativo Né E você percebe Que agora Nesse momento De queda Eu tô com Mil quinhentos e cinquenta e seis Farmando aqui Lion Savanna Porém Até ontem Esses mil e quinhentos e cinquenta e seis Eram dois mil E eu tinha na verdade No total Quando eu fiz toda essa jogada aí Eu tinha no total Mais de três mil e quinhentos Aí o que que eu fiz? Fui E como já tinha dado uma subida Eu fui vender mais ou menos aqui ó Nessa subida que deu aqui Eu fui Tirei um pouco o LP Que tava farmando E vendi Falei Ah não Já consegui uma boa grana aí Farmando Vamos tirar um pouco o risco Porque eu tava literalmente A win Eu tava literalmente a win Aí eu tirei um pouco o risco Transformei em basicamente Savana Pra mim conseguir ter bastante Savana pro próximo lançamento E Deixei o resto lá Então De três mil que eu tinha Eu tirei um terço disso Que foi mais ou menos Uns mil e duzentos dólares Transformei um pouco em Savana E Deixei lá Deixei o resto aqui Aí eu tenho mil e quinhentos aqui agora Tenho trinta e um aqui Pra sacar E também entrei nesse scrub aqui ó O scrub ele tá bem interessante Tá gente O scrub ele tá com a PR ainda Bem salubrão Na hora de carregar Que eu vou mostrar pra vocês ó Doze por cento ao dia Praticamente E ele é daquele mecanismo Que vai pagando Toda vez que Acaba a época Daqui dez minutos Eu vou Pegar Mais um pouquinho Eu entrei no scrub ontem Olha só o tanto que eu já tenho Eu entrei ontem no scrub Ontem à noite ainda tá E olha só Já tem sessenta e dois dólares Aqui Eu vou poder dar o clean daqui Dez minutos Olha lá Vai ser mais um clean aqui Que eu vou poder dar na live Eu vou fazer isso aqui então Com vocês A única diferença aqui É que ele fica travado e tal E quem quiser entender mais aí Sobre o mecanismo Desses forks da tomb Assista o vídeo que eu mostrei ali Pra vocês Mas quando você coloca aqui Você fica travado e tal Galera A gente tá com uma queda aí Do bitcoin E obviamente ele arrasta tudo junto E olha só isso A savana Ela tava na casa dos Um e oitenta e sete Há três Quatro dias atrás Ela tá dando uma oportunidade Mas assim Eu acho que a gente não vai conseguir Ver savana de novo Esse preço muito cedo Eu acredito que E se você pegar E você fazer um círculo aqui Olha esse movimento Que aconteceu aqui De correção E olha esse movimento Que aconteceu aqui De correção E olha esse aqui Eles são muito parecidos Mas são muito parecidos mesmo Se você pegar até a reguinha E colocar do topo Pra correção inteira Do topo pra correção inteira Do topo pra correção inteira Você vai ver que são bem semelhantes Tá Então quer dizer que depois Dessa correção Vai acontecer isso aqui Não quer dizer Não quer dizer nada A gente não consegue prever Mas assim Que savana tá barato E que pra quem não Savana e MMF Tô falando da MMF Que que MMF tá barata Não tem como negar Eu vou comprar mais MMF Toda essa grana aí Eu não sei se eu comprei Em savana A MMF Porque as duas Tão muito baratas Então Tô até confuso Mas Que tá dando oportunidade E eu acredito Que seja oportunidade Assim que Se a gente pegar Daqui 4, 5 meses A gente vai olhar pra trás E falar Puta merda Queria ter pego Essa bagaça Queria ter pego Essa bagaça Porque Cara A MMF É uma das moedas aí Que estão dominando Da rede CRO E Essa alta Que ela teve aqui Uma hora Ia ter uma correção E ela tá tendo agora Então se eu tiver Eu tô falando sério Se eu tivesse aí Pelo menos Uns 3 mil dólares De caixa aí Papo de 15 mil reais Eu ia meter Nessas três aqui Na MMF Na Savana E na Mshare A gente vai olhar O gráfico das três Aqui agora Se eu tivesse Isso de caixa ainda É que meu caixa Já foi nas outras Outcoins lá Eu já tô muito bem Posicionado Em todas Essas três Mas se eu tivesse Esse caixa aqui Eu já tivesse Comprado as Outcoins Que eu comprei Hoje Que agora Já foquei Nas Outcoins ali Eu compraria Facilmente Cara Porque 1,19 MMF Eu não sei Quando a gente Vai conseguir ver Isso aqui Novamente Pode ser que caia Mais Obviamente Tudo depende Do Bitcoin E tudo mais Mas é uma oportunidade Muito brava Porque o ecossistema Deles Estão Bem interessante Pode ver Galera metendo 50 mil Se você acompanhar Isso aqui Cara Você vê Eu vi uma compra De ser 600 mil dólares Então é pra galera Que tem medo Nossa Mas tá caindo É o fim da MMF Oh my god Acabou a MMF Cara Se uma baleia Tá metendo 600 mil dólares É porque não acabou O cara não é trouxa De meter 600 mil dólares Mais de 3 milhões de reais Num bagulho que acabou Pelo contrário O cara tá vendo oportunidade Então Se algum dia Você olhar Aqui Nesse cenário Aqui E você não vê mais compras Principalmente compras grandes Aí você começa a ficar preocupado Mas não é o caso E não foi o caso De quando corrigiu aqui A galera Espera isso daí Pra comprar justamente Mais e mais e mais E se você for descendo Você encontra Muita compra grande E é bom Que tem essas correções Gente Por quê? Porque a galera Que quer sair Sai A galera Que quer vazar Já vaza E daí fica só Quem quer ficar No projeto mesmo Aí volta A subir Porque a galera Não vende mais Então basicamente Essas correções Aí na minha visão São oportunidades Pra quem tá com caixa E eu já O meu caixa já foi Mas olha Vamos dar uma olhada Na savana aqui também Gente Olha só Savana bateu no topo Ali de 3 3 meias E tá 1,59 Eu acredito fortemente Que a gente não vai Encontrar Savana Mais nesse valor Daqui um tempo Ela pode continuar Caindo nesses próximos dias? Pode Depende do Bitcoin Mais uma vez Eu repito aqui O Bitcoin Se quando ele dá Uma peidada ali Começa a vir pra baixo Ele arrasta tudo Até moedas boas E elas são moedas boas Então Igual eu falei No começo da live Eu, o Lucas Uso a estratégia De comprando fracionado Eu sempre vou Comprando fracionado E vou comprando fracionado Porque a gente não sabe Qual que é o fundo Do nada Isso aqui pode voltar E Bateu na 3 dólares De novo Que tá barato E essa é a moeda Que você usa Pra participar do lançamento Então tá E o gráfico da savana também A gente vê uma correção Não tem como falar Que não O bagulho tava 3,50 Caiu mais Do que 50% Acho que 60% Nesses últimos 4 dias Mas Na minha Visão É a oportunidade É que eu Igual eu falei Não tô com mais Grande caixa E eu já tô com muita savana Eu tô até farmando Ali na Scrub Metade do que eu tô Farmando é savana Então eu já tô bem Com bastante savana Então galera Aproveita quem tem caixa Opa Aproveita aí Quem tem caixa Aproveita aí As oportunidades Aproveita Toda essa bagaça Emishare É outra Que também tá dando Uma oportunidade incrível E olha só Gente Você Na minha visão Essa queda aqui É muito parecida Com isso aqui Que é muito parecida Com isso aqui Pode ser que caia Mais um pouco aqui E depois já Volta a subir Então não tem como Essa moeda aqui É a que você usa Pra ganhar Savana E a mesma coisa Se você acompanhar aqui Você não para de ver 40 mil 20 mil 49 mil dólares Então a galera Tá comprando Tem baleia que tá saindo Tem, mas tem baleia Que tá entrando Que é o que importa O que importa É as baleias continuarem No projeto Que é isso que vai fazer Com que ele continue Vingando Tá É Vamos dar uma olhada aqui Aqui a savana Tá Pra quem não conhece Eu também tô posicionado Aqui em Emishare Emishare Eu não tô tão assim Porque eu comprei Emishare Mais ou menos Nesse preço que tá agora Então eu tô Tá na mesma Tô meio que no 0x0 Fora o que eu tô ganhando Aqui de savana E olha só A Emishare gente Ela é uma ótima oportunidade Pra quem quer Ganhar a savana De forma passiva Você vai Coloca a Emishare aqui E ganha a savana E a savana É a do lançamento Igual eu falei anteriormente ali E tá com uma PR Muito interessante De 792% Mais de 2% ao dia aí E eu tenho basicamente 29 fucking savanas Aqui pra tirar Deixa eu ver A próxima época Vai ser daqui uma hora Então eu já vou Dar o claim aqui Nas minhas Savaninhas Porque eu quero Essa savana No meu bolso Então a gente vai Dar o claim ao vivo Eu gosto de trazer Sempre aqui pra vocês Pra vocês Verem né Quanto que eu tô Ganhando aí Como que tá né E gente Pra quem reclama Da rede CRO Olha isso aqui 27 centavos 27 centavos Vamos ver se não vai dar erro Mas tem muita gente Que fala Nossa Eu pago 2 dólares Nas transações Da Da CRO Eu falo Meu Só o 100 cara Porque eu Cara Depois se eu pego Na Metamask ali Todas as minhas transações É 60 cent 40 cent Olha lá Deu o claim normal 27 centavos Eu não sei na onde Que os caras ver Que é cara a rede CRO E aí ó Mais umas savaninhas Pro bolso Aí o mecanismo aqui É o mesmo Do scrub ali gente Quando você coloca E dá o claim Ele vai e zera aqui E você vai só poder tirar Depois da tanto de época Que é No caso aqui É 6 épocas Então todos eles São São brabos aí Desse jeito Que te deixa travado Beleza Vamos fechar aqui E eu também tô Eu voltei Essa é a novidade Que eu falei pra vocês Que eu fiz na minha carteira Vocês devem lembrar Pra quem acompanha Em minhas lives Eu estava numa DeFi chamada Excalibur Da rede Phantom Eu tirei 90% Do que eu tava Lá na Excalibur Eu acho que tinha Puta Eu acho que tinha 600 dólares Basicamente E eu voltei Pra Pegasus A Pegasus Foi o farm Que eu mais Deu boa Na minha vida E eu vi Que eles ainda Tavam com a PR Muito interessante Fui E voltei Aqui pra Pegasus Tenho aí Olha lá Os 600 dólares Que eu coloquei Ele deu uma desvalorizada Agora tá 500 Mas Aqui e depois E depois só vai ter Essas duas Aqui De SPS Meketreff E PES Meketreff E o Boardroom Perceba que elas São todas Muito parecidas Porque são esses Forks Tomb Que é as parecidas Com a Tomb E aqui é o Boardroom Onde você coloca A segunda moeda Pra ganhar PES Você coloca SPS Pra ganhar PES Então vamos dar O saque aqui também Nessa daqui Então basicamente Tem 17 dólares Isso aqui Eu saquei Ontem Então eu já fiz Ontem à noite Então eu já fiz Mais 17 dólares E você vai ver Que tipo assim Mesmo no mercado De queda Eu tô fabricando Mano Fabricando Fabricando O que que acontece O tanto que eu tô Farmando Ali na Scurby Por exemplo Tava 2 mil Agora tá 1.400 1.500 Sei lá Beleza Eu perdi Nessa daí Perdi O tanto que eu tô Colocando O tanto que eu coloquei Perdi no LP Porém Eu acredito Que vai voltar E na hora que voltar Isso que eu tô fabricando Eu já vendi Pra outra moeda Olha lá Eu tenho 30 dólares Aqui Esses 30 dólares O que que eu tô fazendo Eu tô comprando Em mais Savannah Em mais MMF Tô comprando Fazendo um preço médio Em moedas grandes Então na hora que esses Olha lá Já subiu até um pouco Tava 1.500 e pouco Na hora que voltar Isso aqui Pros 2 mil Que tava ontem Eu vou continuar Com os meus 2 mil Fora que eu fui ganhando De Tiger ali Vendendo Ganhando e vendendo E assim Eu não fico segurando Tá gente Tem gente que faz Uma estratégia aí De pegar isso aqui E ficar segurando Pra na hora que a Tiger No caso aqui É a Tiger que eu ganho Pra na hora que a Tiger Tiver na alta Vender só na alta Então não Então não Eu pego e vendo Eu pego e vendo Todo dia O máximo que eu consigo Então aqui deu 30 Vendo Foda-se quanto Quanto tá a Tiger Se ela tá na baixa Se ela tá na alta Por quê? Justamente porque a gente Não sabe se a Tiger Vai continuar caindo também Ou continuar subindo Então eu vou Pego e vendo Pego e vendo Pego e vendo Eu vou vendendo Então O que eu tava falando Pra vocês ali também No começo É que é o seguinte Eu fui basicamente Dei all in aí Na scrub Aí o tanto Que eu ganhei De rendimento O tanto que eu ganhei Só de rendimento Que eu fui pegando Vendendo Pegando, vendendo Pegando, vendendo Já quase tava Chegando em 50% Do que eu coloquei Então isso é muito sensacional Porque eu coloquei no farm Desde o começo também Então Eu coloquei lá 3 mil É que eu tirei um pouco Do LP Que eu falei anteriormente ali Coloquei lá 3 mil Só que 1.500 Eu fui vendendo E eu tenho provas aqui Vamos voltar aqui Na M Finance Eu coloquei Lembra? Eu coloquei 3 mil Olha só Se eu vier aqui em Excel Eu tenho 1.15 etéreo Isso daqui eu tirei Da onde? Da scrub Eu gosto de transformar Um pouco em etéreo também Então Eu tenho 1.5 etéreo Vamos ver quanto que dá Isso aqui 460 Mas até ontem Tava 500 Porque o etéreo caiu também Então 500 Eu tirei da scrub Mais Isso aqui Isso aqui Foi 100% Que eu tirei da scrub Também Se eu vier aqui em EARN Impulse Vocês vão localizar Aqui uma piscina que eu tô Assim que Why? Oh my god Ai que ainda tá Tá bocadão Olha lá Agora apareceu Olha lá 800 dólares em MMF Só que até ontem Tava 1.000 também Caiu 20% o bagulho Então eu tava Então eu tava com 1.500 Apenas De lucro Da scrub É que as duas Caíram E as duas Deram essa Diminuída Mas foi 1.500 De 3.000 Que eu coloquei Então você entende Que tipo A renda passiva Ela continua Na hora que A MMF voltar Na hora que A Savana voltar Na hora que A Live Ela nem caiu tanto Se for ver A Live Das 3 Foi a que mais segurou Isso é até estranho Porque é uma moeda nova Na hora que Tipo a MMF voltar Os 1.000 que eu ganhei aqui Vão continuar sendo 1.000 Fora que eu continuei Farmando Fora Por isso que eu não saio Que é a resposta Que eu tinha dado Lá no começo Eu não saio Eu não saio Do DeFi De DeFi Que eu acredito Tá É óbvio que eu não vou ficar Em DeFi insalubre Mas Na minha visão A Scrub Foi um DeFi Lançado pela Porra da MMF Que é a maior Corretora Dex Da RedeCraw Eu não preciso sair Porque eu sei Que eles tem Um roadmap Lá pensando No longo prazo E a galera Ainda tá nela Se eu ver também Que a galera Começou a sair De lá Violentamente Começou a fazer FUD lá Eu saio Eu também Não me apaixono No bagulho Mas Eu aproveito Essas quedas Pra entrar mais Então você percebe Também outra coisa É que tudo Que eu fui tirando Da Scrub Eu fui transformando Em MMF Um pouco de Ethereum E esse MMF Eu não deixo parado Nunca deixo a grana parada O que eu fiz com esse MMF Vim aqui E coloquei aqui Tô ganhando PES De ontem pra hoje Foi mais 7 dólares Só pelo fato De eu colocar Minhas MMF aqui Então não deixe Essa grana parada Aqui na própria MMF Você tem outras opções Aqui também Você pode ganhar A própria Lion Com também Uma PR de 359 Então Eu sempre tento fazer Com que essa bola de neve Fique cada vez maior Basicamente Era isso que eu queria Passar pra vocês Que tipo assim Eu não Pelo menos Eu não vou me dolarizar Dessa vez Eu acho que a gente Já caiu bastante E eu acho que Pode ser que continue caindo Sim Mas eu acho que a gente Já caiu muito Então eu já tô Recomprando Eu não tô saindo mais De DeFi Eu não estou Me dolarizando mais Porque eu acho que Já caiu bastante E só vai cair O Bitcoin Lá pra Sei lá 20 mil dólares E aconteceu uma Catástrofe mesmo É óbvio que pode Acontecer do nada Uma catástrofe Uma guerra Sei lá O que for Pra acontecer Pode Mas já caiu muito Já caiu bastante Pode continuar caindo Pode Mas E aí Eu acredito que vai voltar Cara Eu acredito fortemente Que a MMF Vai passar isso aqui Não tem porque Eu dolarizar Minhas MMFs Se eu acredito Que ela vai voltar Aqui no 1,89 Na verdade Eu queria poder Comprar mais Eu queria poder Ó A savana é a mesma coisa Tá corrigindo pra caramba Tá quase no fundo Mas não tem porque Eu vender minhas savanas Às vezes A galera tenta Vender Pra comprar mais abaixo Aí do nada Ela começa a voltar a subir E você tem que Recomprar mais caro Eu vejo muita gente Que acontece isso no mercado Por que? A galera fica com medo Isso Nossa Isso aconteceu no lançamento Gente Nessa bagaça Esse tamanho desse candle Aqui que caiu Foi pura manipulação de baleia Deu pra ver na hora Aí o que aconteceu É que aqui tá no gráfico diário O bagulho caiu Depois logo em seguida Teve um candle Que voltou subindo com tudo Então A galera ficou com tanto medo Que vendeu tipo aqui A 1,70 E logo em seguida Ele voltou pra 2 e pouco Então o nego com medo Acabou vendendo lá embaixo Sendo que se tivesse dado Uma segurada Não ia ter perdido tanto Ou esperasse ele voltar Um pouco pra sair Mas não Tô vendendo no fundo Do fundo Do fundo Só que é difícil Por quê? Porque a galera Fica olhando o gráfico O tempo todo Você tem que sempre Quando você for entrar Num projeto Um projeto que seja bom Tá gente? Não tô falando de projeto Insalubre hoje Mas um projeto bom A MMF é um projeto bom A Savannah É um projeto interessante Todos eles são projetos bons Você tem que sempre Já saber Quando você vai entrar Assim que você comprar Você já tem que estar Na cabeça Qual o valor Que você vai sair Olha Eu só saio Se ele perder Esse fundo aqui De 99 centavos Então você já tem que entrar Sabendo Quando você vai sair E o tanto vale Pro lucro também Ah não Quando bater 5 dólares Eu já quero sair Só que você faz Essa estratégia antes Porque se você pega Uma nabada Dessa daqui Olha o tamanho Desse candle de baixo Se você pega isso Ao vivo Vendo o bagulho Vendo as vendas Você não vai apavorar Você não vai apavorar Se você já tem A estratégia pré-formulada O que eu vejo muito É nego comprando Aí compra aqui E já não sabe Onde vai sair Não sabe nada E aí começa a ver Venda, venda, venda Venda, venda E falar Ai meu Deus Daí vai lá no grupo O que eu faço? Comprei ali a 3 e pouco O que eu faço? Cara, você que tem que saber Você que comprou ali A 3 e pouco Então você já tem que Estar com essa estratégia Antes do bagulho acontecer Na minha visão São projetos a longo prazo Na minha visão MMF Tá numa oportunidade Excelente de compra Olha lá 63 mil dólares Você acha que uma baleia Vinha gastar 63 mil dólares No projeto morto? Não Na minha visão Ótima oportunidade de compra E o que eu vou fazer Exatamente nessa live aqui Já dei o claim Aqui Da Pegasus E já tem mais 12 centavos Aí Ó que delícia Isso que é a renda passiva E eu vou dar o claim aqui também Tem 32 dólares Vamos dar o claim aqui também Que eu vou comprar Ou MMF Ou savana Não sei qual dos dois É que savana Eu já tô com muita Só que eu quero acumular Muita savana Pro próximo lançamento também Ah e mais uma coisa Tá gente Mais uma coisa Que eu quero dar de toque Pra vocês Não vai deixar Pra comprar savana Gente Quando os caras Anunciarem o lançamento Os caras vão Anunciam o lançamento Aí o que que acontece O bagulho vai subir Todo mundo vai comprar savana Olha agora A hora de comprar savana É agora Mas não O cidadão vai E espera na hora que tá aqui Ó A 2h80 Daí ele fala Nossa Anunciou o lançamento Deixa eu comprar Não velho Você tem que comprar antes Pra daí Na hora que tiver no lançamento Você já vai tá com uma quantidade maior Você vai comprar praticamente o dobro Do que se você tivesse esperado aqui Então Sempre Porra Pensa velho Pensa Eu sei que é difícil Você vai agir contra A sua intuição Você tá olhando o bagulho E caindo pra caramba Só que velho É nessas horas que se compra É no medo Que se dá as melhores oportunidades Então na minha visão aí Eu queria passar um pouco Desse setup aí pra vocês Porque eu vi Essa semana Muita gente apavorando Muita Muita gente E tipo assim Em algum momento A savana perdeu os fundamentos Em algum momento A MMF perdeu os fundamentos Não cara Eles continuam sendo A maior corretora Decentralizada Da rede CRO Eles continuam A savana Continua sendo a moeda Que você vai participar De lançamentos E algum lançamento Deu ruim Eu tive Meu Eu fiquei até pistola Porque teve um cidadão Lá no grupo Que falou que o lançamento Esse lançamento Da MM Finance Não foi uma bosta Não foi um sucesso Não sei o que lá Alguma coisa assim Eu falei Cara Você tá meio que equivocado Velho Você tá muito equivocado Porque A gente Com que grau Você tá comparando E a Lion Tava a 30 dólares A gente pagou Uma savana E a savana Tava que seja 3 dólares No topo ali Que seja A gente pagou Uma savana Por Lion A gente trocou Uma savana Por um Lion Agora Nesse momento Eu 10x Aonde isso aqui Foi ruim Velho De verdade Não tem nexo Sabe A gente trocou Uma savana Por uma Lion Tiraram 13 minha Pra me dar 13 Lion Tudo bem Ela não tá no 90 Mas ela tá a 30 É 10 vezes Mais do que eu paguei Velho É 10 vezes mais E tava a 30 Aqui o cara falando Que o bagulho morreu E que não sei o que lá Nossa Esse final de semana Foi muito trash Muita gente apavorada E enquanto isso Eu tava farmando Tava fabricando mais dinheiro Quem mantém a calma Sempre acaba sobressaindo Teve nego que vendeu Aqui a 20 Depois o bagulho ficou estável E olha Todo esse tempo Que tá estável E eu produzindo dinheiro Produzindo Farmando 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 E o cara apavorou E vendeu a 20 Vendeu a 20 Transformou em MMF Que caiu também Que que adianta Entendeu Você tem que Você não pode apavorar Quando você for entrar Você já tem que entrar Com a sua estratégia Você já tem que entrar Pensando realmente No que você vai fazer ali E eu já sabia Que eu ia pegar e farmar Então o bagulho caiu Caiu O que que eu fiz Peguei e farmei Porque já era a minha estratégia Eu fui Peguei e farmei E ele ficou aí Vem ficando Há horas Nessa casa aqui Quanto ele fica instável Tá bom Porque eu tô farmando E farmando E farmando E farmando Vai chegar algum momento Que tudo que eu coloquei Eu vou tirar só de rendimento Lembra que eu falei Que eu coloquei 3 mil Eu já tirei 1.500 de rendimento É que esses 1.500 Derreteram também Porque tudo corrigiu Mas Metade E agora eu tô tirando Mais um pouco Aí eu vou Compro mais Compro mais Compro mais outras moedas Também eu não vou ficar reinvestindo Isso daí é uma outra coisa Pra quem entrou com uma banca maior Igual eu ali Entrei com uma banca já De 3.000 dólares Então é uma banca grande Não vai ficar reinvestindo Tira o que você colocou Tira o que você colocou Sempre Tira o que você colocou Agora se você entrou Com uma banca de 100 dólares Tudo bem reinvestir Aí tudo bem Você vai tentar aumentar essa banca Vai ficar fazendo uma renda ali Em cima de renda E tal Mas Eu pelo menos No meu setup Eu tiro Por isso que eu falei Tudo que eu vou farmando Eu vou tirando Vou tirando Perceba que eu transformei em Ethereum Que não tem nada a ver com o ecossistema Transformei um pouco em MMF Que daí sim tem a ver com o ecossistema Só que na hora que chegou a 1.000 dólares de MMF Eu falei Opa Já tá bom Já consegui as MMF que eu queria Porque eu tô querendo comprar MMF faz tempo Já consegui as que eu queria Vamos mudar um pouco desse ecossistema Vamos diversificar um pouco esse lucro que eu tô tendo Aí eu comecei a transformar em Ethereum Por quê? O Ethereum não tem nada a ver com a MMF Agora todas as outras tem O Ethereum tem a ver com a MMF MMF, Savana M-Share Todas essas são do ecossistema Se a MMF cai Ela leva tudo pra baixo Então você também tem que ter Esse senso aí De tipo assim Já tô com uma boa grana ali Nesse ecossistema Vamos começar agora A pegar esse lucro E mandar pra outra Outro tipo de moeda aí Então já dei o claim ali Gente O que eu vou fazer? Dessa vez Eu vou transformar minhas SPS Em Savanas Por quê? Olha Eu ainda tenho essa quantidade de savana aqui Que eu também fui tirando um pouco Da Scrub Vou pegar essa quantidade de SPS E vou transformar em savana Porque eu quero aumentar Minha quantidade de savaninha Da massa E a outra que eu ganhei Na Scrub Eu vou transformar em MMF Porque eu quero mais MMF Vamos andando as perguntas aí Gente Vamos andando as perguntas aí Que hoje a gente vai tirar umas dúvidas Zonas da massa Olha o Diegão aí Cheguei meu padrinho Beleza meu compadre Como é que você tá Tá bom? Vou fazer mais um LP Com essa queda É Você tá dentro do seu setup Mete bala Mete bala Eu já tô muito posicionado Não quis me posicionar mais Nessas aí Mas se eu tivesse pouco Cara Eu ia fazer mais também Tô pensando em fazer mais um LP nela Mas graficamente Parece que vai sair um pouco mais Hoje ainda Aí eu vou Por metade Em savana e MMF Aí são duas moedas Cara Que Cara Com certeza vão voltar Elas vão voltar Olha o MMF dando oportunidade Eu vou comprar um pouco de MMF Agora também Travei ontem Minhas M-Share A 18k Tranquilo Cara A M-Share também É uma das que Tá no ecossistema savana E Acredito fortemente Que vai voltar Rafael Nascimento Falou que Vou esperar até amanhã Pra ver essa correção Tá certo Tá certo Se tá no seu setup Brother Faz isso mesmo Olha lá Se eu quisesse Daria mais 22 savanas aqui É que agora Eu vou transformar Já transformei um pouco Ali em savana Agora eu vou transformar Em MMF Porque o MMF Tá muito barato Tá 1,19 Mete mais 29 MMF Pra Cuca Aqui Essa compra em si Eu tô transformando Em MMF O que eu vou fazer Na próxima Voltar A transformar Em Ethereum Eu só quis pegar MMF agora Porque tá muito barato Não tem como Eu ver isso aqui Cara 1,19 Não comprar Se eu tivesse caixa Igual eu falei Eu ia comprar Com caixa Mas tá muito barato Eu queria também Ter um caixa Pra comprar um pouco Mais de M-Share Porque a M-Share É a que fabrica Savana E a M-Share Lucas Porque E a M-Share Também né Lucas Sim A M-Share É longo prazo Enquanto O ecossistema Savana Tiver rolando A M-Share Vai ter demanda Vai ter gente Querendo comprar Mais e mais M-Share Pra fabricar Mais e mais Savana Enquanto o ecossistema Da M-M-F Em si tiver bom Cara Todas essas aí Vão da boa Por que? Porque uma puxa a outra E por isso que os caras São geniais A M-M-F A Savana Quer dizer Ela é PEG Da M-M-F Então O ecossistema Savana Não deixa A moeda Savana Cair mais Do que o preço Da M-M-F Pode ver que Savana Tá 1,56 M-M-F É 1,19 Ela sempre tem que ser Maior do que M-M-F Se a M-M-F Se a Savana Começa a subir Quer dizer Se a M-M-F Começa a subir A Savana Tende a subir também Então um puxa o outro Entendeu? É basicamente Assim que funciona Uma vai puxando A outra Olha lá A Suzana Mandou a boa Fez umas compras Hoje também Ah, hoje foi dia Não teve como, né? Oxe, engasguei O que é ótimo Para launchpad Não entendi É, então O que é ótimo? O bagulho fez 10x O bagulho fez 10x Defina ótimo Isso para vocês Não é bom E fez 10x Fala, tá vendo agora Porque lá nos 90 dólares Nossa, nem sei Quanto x dava isso aí 30x quase Mas foi difícil Porque ficou muito pouco lá Não ficou muito tempo lá Não é melhor esperar Essa hora Para ter Não é melhor esperar Essa uma hora Para ter maior rentabilidade Você fala ali No boardroom É que eu queria sacar Aqui na live Com vocês Mas tanto faz Porque essas savanas aí Eu não vou utilizar agora Então se eu sacar daqui 2, 3 dias de novo Não dá nada Direto na cro É mais barata Ah, mas está baratão já Pior que para aqui É 10 cro De taxa Ô louco Daniel Mas depois que você fizer A transação Abre a transação Para ver se cobrou Esses 10 cro Porque você viu Acabei de fazer Mais uma venda aí Foi 70 centavos de dólar As taxas dependem Do congestionamento É, isso sim Com certeza Aí de madrugada Principalmente é baratíssimo Mas agora Você viu 30 centavos ali Tranquilão No vermelho é que se compra Com certeza, velho Com certeza O segredo é esse aí mesmo Só não deixar capital parado Pega a savana E faz o farm É, essas savanas aqui Que eu estou Eu só não fiz Porque eu não quero Entrar mais É Na scrub Para mim já estou com uma quantidade Muito violenta aqui na scrub E Qual é a outra possibilidade De eu pegar essa savana E colocar em outro lugar Seria colocar Junto com o MMF Lá na própria savana É uma oportunidade É uma boa Piscina também Se você vier aqui Ó Savana desert Se você vier aqui Inclusive Eu estava comprando o MMF Justamente para isso Olha lá Tem a savana MMF Aqui ó Savana MMF Se você vier aqui Você vai ver Na pool daqui Eu já estou na scrub Já estou na pegs Já estou aqui na savana Também Então eu quero também Ter um pouco de moeda ali Parada Para caso do nada Se por exemplo Essa savana do nada Vim para cá Eu já pego e vendo Não preciso Esperar Montar LP Então eu gosto de ter uma moeda ali também Para o trade em si Não só para o farm E eu já estou muito posicionado em farm Então eu deixei essas savanas que estão aqui Para trade Caso aconteça alguma coisa O pessoal tem que entender Que o preço médio da MicroStrategy É estar em 32k Para romper esse fundo Vão ter que colocar muito Cara Mas é muito difícil romper isso aí É muito difícil Por isso que eu falei Que já caiu muito Já caiu muito Pode ser que continue caindo Mas já caiu Então quem estava esperando Para comprar Está esperando mais o que? Sinceramente falando assim Quem é que está esperando? Quem é que fala Me compre? Já caiu bastante Já caiu bastante Pode ser que continue caindo Igual eu já falei Mas entrada parcial É o melhor na estratégia Pelo menos para mim Mercado desabando hoje É Oportunidades Oportunidades Já vi Já vi o DeFi Helena Vi Mas eu achei mais do mesmo Aqueles DeFi Que você segura E vai se pagando com Com a mesma moeda Vi sim Vi o Sandrão Que já fez live Com a gente falando Mas é mais do mesmo Na minha visão Exatamente Dia de comprar Já Acho que já até Respondi esse daí Lucas Como você configura Metamask Para ser o valor De taxa em dólar Porque a minha Só aparece a taxa Na própria moeda Que estou trocando No momento Deixa eu ver se eu acho Aqui Dani Deixa eu ver se eu acho Aqui Mas é facinho Deixa eu ver se eu É que eu tenho medo De ficar mexendo na metamask E mostrar Mostrar minha chave Palavra de chave Ô Dani Eu vou fazer o seguinte Eu vou mostrar Vou mandar print Lá no grupão Depois pra você Tá Porque eu já vi Por isso que eu tenho medo Às vezes De ficar mexendo na metamask Aqui Clica no botão errado Ali já mostra As palavras de chave Ali eu já tomo no cu Então Depois eu mostro Mas ali nas configurações Tem uma configuração Lá que Fala assim Mostrar também Dólar Alguma coisa assim Aí eu coloquei lá E daí mostra Quanto que vai ser Certinho Bonitinho Quem for tendo mais dúvida Aí manda que manda Galerinha Manda que manda Então galera Era aí mais ou menos O que eu tinha Pra passar pra vocês Não se apavorem As quedas Existem para Realmente dar um respiro Se a gente pegar esse gráfico Da MMF Cara Ele não tava sustentável Era só alta Em cima de alta Uma hora ele tinha que corrigir Tinha sim E isso é bom Eu sei que é difícil Pra quem comprou ali Nos 1,80 É muito difícil Ver sua grana derretendo Mas Relaxa Porque ele continua Tendo os movimentos Ele continua Ele continua Sendo uma puta Criptomoeda E ele continua Aí Sendo a maior Da rede Cronos Então relaxa Que ela vai voltar E pode ser que demore Aí Mas cara Investimento todo É a longo prazo Enquanto isso Pega e vai farmando Se você tem MMF Pega Entra numa piscina aqui Se você não quiser montar LP Você vem aqui Olha o tanto de piscina Que tem aqui Eu tenho MMF Por exemplo Ah eu tenho MMF Mas não quero montar LP Com savana Olha só Tem muita piscina aqui Que você coloca só MMF E não precisa montar par Essa aqui que eu tô Tá interessante 352 de APR Ah não quero entrar nessa Olha o tanto que tem aqui Tem uma que você vai ganhar Cougar Essa Cougar Que ela tá na nossa planilhona Inclusive quem quiser A planilha insalubre Tá aqui na descrição Galerinha do mal Vem com a time insalubre Vem pro grupo VIP Mas ó Tem a da Lion aqui também A Lion é da Scrube Então tem muita oportunidade Tá Muita oportunidade mesmo Não deixa suas moedas paradas aí É Caso você Comprou no topo ali Vai rentabilizando ela Uma hora ela vai voltar Na minha opinião Scrube ainda tá bom pra entrar? Sim gente Olha isso aqui Uma pergunta que fazem bastante aí Vocês acham que ainda tá bom? Olha isso aqui 10% 10% E a moeda corrigiu A moeda corrigiu Ela tava 50 Agora ela tá mais barata Então você consegue comprar mais E colocar mais no farm Vamos ver o outro aqui Se a gente pegar Tem também a opção de Tiger Savana Essa daqui ela tá Acho que até mais do que a outra Vamos dar uma olhada É que quando eu tava Quando fala de Tiger Eu preferi Colocar no Scrube aqui Aí ó 10% também 3 mil de APR Falando nisso Eu acho que já bateu O tempo aqui Pra eu poder sacar Olha lá Toma ali Mais 90 dólares aqui O que que eu vou fazer Com esses 90 dólares? Eu vou comprar Mais alguma coisa Acho que eu vou comprar Mais MMF Ou eu compro Ethereum Ai meu Deus do céu Acho que eu vou comprar Dessa vez Mais MMF Pra fazer o preço médio Porque MMF Tá muito barata Não tem como E depois nas próximas Eu já começo Comprar Ethereum Então ó Já toma ali 31 centavos de taxa Vocês viram ali Olha esse PR aqui 12 Coisa linda Coisa linda demais O que que eu vou fazer agora? Volto aqui Vou basicamente Transformar Essas Lions Né? Era Lions Que eu ganhei É Lion Em Savana já tem muitas Savana já tem bastante Em MMF Agora chega de MMF Pelo amor deus Aí ó Já vai Já vai mais um teco De MMF Pra Cuca aqui Eu tenho que agradecer Essa queda Tem que agradecer Por quê? Porque eu comprei MMF ontem Quando eu tava Juntando os mil dólares De MMF lá Eu comprei 1,40 1,50 Agora eu tô comprando Não é uma ideia 1,18 1,18 Aqui Você acha? Isso aí é oportunidade Vou dar um confirmar aqui E agora o que que eu vou fazer Com essas MMF? Vou juntar com o restante lá Vou juntar com o restante lá E daí começa mais um ciclo vicioso De grana infinita Grana digital infinita Boa tarde Você entrou no crop product Tá muito boa Não conheço O que que é essa daí? É um farm também? Essa eu não conheço não Agora eu venho aqui em pulso E coloco essas MMF ali Sabe de alguma Pool pra gala? Ixi, cara Gala Eu não sei Nossa, gala Eu não sei Eu também tenho umas gala Hoje eu comprei mais gala Inclusive Mas não sei de pool pra gala Não sei mesmo Aí ó Mais 100 MMF Ah tá Uma coisa que eu não falei Essas piscinas aqui Que você coloca MMF Pra ganhar outra moeda No caso aqui Eu vou ganhar Pegasus Que é uma que eu tô farmando também O que que acontece? Essas piscinas aqui Elas tem tempo limitado Tá? Então vai durar tipo Um mês Dois meses Eles fazem isso Justamente pra Trair uma visibilidade Aí Para Para essas moedas novas Que eles lançam Então Isso aqui Essas MMF Eu não vou deixar aqui Pra sempre Até porque Olha Deixa aqui ó Vai acabar em 322 mil blocos Aí se você clicar Nesse tempinho aqui Vou clicar pra vocês verem Quando você clica aqui Ele mostra Quanto tempo ainda vai rolar Nesse caso Ainda tem mais 26 dias quase 25 dias e 17 horas De farm E aí ó Já Já quase mil de novo Isso aqui só de Isso aqui só de Rendimento Da própria Scrub Aí Agora na hora que a MMF Começar a voltar Imagina só na hora que a MMF Voltar pra cá Ó Quanto que vai tá valendo Esses 900 aqui gente? Por isso que é bom Esses momentos de queda Estou na renda passiva Com ecossistema da Xmine Também é A Xmine eu vivo trazendo Aí no canalzão Já trouxe bastante vídeo Eu também tava lá Acabei migrando Bastante parte pra cá Eu troco a MMF Eu troco MMF por Ethereum Por exemplo Faz parte da minha estratégia Muito bom Muito boa Você viu Eu também vou começar Agora Agora que tudo que eu ganhar Da Scrub aqui Eu vou transformar em Ethereum Da Scrub e da Pegasus Aí Isso uma coisa Ó Pra vocês verem Eu não sei se vai dar pra vocês verem Vou tentar mostrar aí O que que eu falo pra vocês De vocês já terem A estratégia Antes de vocês Começarem Vamos ver se vai mostrar aqui pra vocês Não mostra Ele dá reflexo Mas ó Eu anotei aqui O que que eu ia fazer Antes de entrar no farm Antes do farm começar Antes de tudo gente Eu já anotei O que que eu vou começar a fazer Com o rendimento Eu coloquei aqui ó Eu quero juntar 1.500 savanas Eu já fiz isso Já Eu já fiz isso Por que? Porque se eu vier aqui ó Em Exend Vier aqui Em savana Eu tenho 840 savana Ah mas você não tem 1.500 savanas Pera Se eu vier aqui na scrub O que que eu tô farmando aqui Metade é savana Cara Então Desses Quanto que tem aqui mesmo 1.000 e pouco 1.520 Agora Metade disso aqui É savana E na hora que voltar Pra 2.000 Vai ser metade savana Então eu já tenho A quantidade de savana Que eu queria ter Beleza Próximo passo 1k dó em MMF Bati Próximo passo 1k dó em etéreo Daí eu tava batendo Isso aí já também Já tava 500 Depois disso Já tem o que eu vou fazer também Depois desse 1k dó em etéreo Eu coloquei aqui 1k dó em bitcall Em bitcall Em bitcoin Então você perceba Você percebe Que antes mesmo Do lançamento Antes mesmo de começar o farm Eu já sabia que eu ia farmar E eu já sabia o que eu ia fazer Com essa rentabilidade É isso que eu tô tentando passar Pra vocês Pra vocês já saberem Gente Porque se acontecer Porque se acontecer queda Se acontecer o que for Vocês já vão saber Vocês não vão apavorar E eu não vou O meu setup aqui Tá Eu não saio da Lion Até ela perder esse fundo Aqui de 28 27 Se cair até 27 Ali eu ainda fico em Lion Fico em Lion Por quê? Porque continua a galera comprando Continua tudo E ela pode voltar A subir aqui pra 50 Enquanto ela tá estável aqui Eu tô fazendo mais grana Tô fazendo mais grana Tô fazendo mais grana Tô fazendo o meu setup De transformar agora em etéreo Transformei ali já Em savana Já transformei ali Em MM Finance Se puder dar uma olhada Por gentileza Cropredict Eu vou anotar aqui Cara Não vou conseguir anotar Não vou conseguir ver aqui na live Mas Se for interessante Eu já trago até pra próxima Cropredict Beleza Vou dar uma olhada sim Mas se for interessante Eu já Trago até um vídeo sobre E tal Não tem O Não tem Tiger West Não tem cara Não tem Por quê? Porque eles Lançaram a Scrub Justamente Pra dar mais usabilidade Pra savana Perceba que os dois pares São relacionados a savana Lion savana Tiger savana Aí o Scrub Que seria Que seria o Boardroom O Scrub Que seria o Boardroom Ele sempre é da segunda moeda Então ele sempre vai ser Da segunda moeda Que você ganha aqui Aqui você ganha Tiger E daí você normalmente Pega essas Tigers E coloca aqui Pra ganhar a primeira moeda Que é Lion A SPS Deu uma pirocada Lá pras duas horas da manhã De 200 Pra 2k dol Durante uns 20 minutos Dando uma sorte De ver Seria interessante Se fazer farm E torrar ela No cofre Cara Se você conseguir pegar Esses movimentos Aí é interessante Sim Porra Fez 10x É que é difícil Pegar esse movimento Porque o bagulho sobe A hora que a galera Veja Começa a vender Que nem um louco Mas se você pegar Esses movimentos Aí é se Porra Mesma coisa aqui Se a Lion Do nada Vier umas compras De milhões E ela bater Aí os 90 de novo Cara Eu desfaço o LP Na hora Vendo E depois eu reentro Lá embaixo Porque é certeza Que isso daí Vai corrigir de volta Então eu vou Desfaço o LP Vendo na hora E depois eu reentro Porque Se eu tô farmando Bonitinho Tá dando boa Ali e tal Reentro Tô João Na verdade Eu tinha saído 100% dela Pra participar Do lançamento E depois eu acabei Reentrando Tô aqui ó Em Pegasus Mequetreff Só que eu acho Que essa Mequetreff Ela tá caindo Hein velho Porque diminuiu Bastante o tanto Que eu coloquei aqui Será que é a Mequetreff Que tá caindo Violentamente Mas dá nada Deixa aí Porque a Pegasus Em si É a Pegasus Caiu bastante Também do tanto Que eu coloquei Eu reentrei na PES Tava 1600 Já tá 900 Nossa É triste ver isso aí Cara Mas deixa aí Deixa o pau torar Deixa o pau torar Que continue Nossa Passa ó É difícil É difícil Mas Deixa o pau torar Vai continuar Farmando aí Violentamente Essa daqui É uma que eu queria Comprar mais Em sharezinha Da massa Essa se eu tivesse Um caixinho aí Já ia pra entrar A Payland Olha aí Que rentabilidade Absurda Ai deve ser aqueles lá De rentabilidade fixa Né Grande Lucão Cheguei como sempre Atrasado Vamos que vamos Encher o bolso de Ethereum Tá na promoção É cara Tudo que eu ganhar Agora dos farms ali Eu vou transformar em Ethereum Até dar um kadol de Ethereum Nessa carteira Aí eu já paro Pra outra moeda E assim vai A PES e a Mectreff Cairo É PES e Mectreff Cara Não vou olhar Essa Payland Agora não Pensando em entrar Agora Em qual? Na Pegasus Você fala? Cara Se você der uma estudada Faz parte do seu setup Tá da hora Mas Eu Se fosse pra escolher Entre uma ou outra Se eu não tivesse Na Scroob Eu entraria na Scroob Dia de comprar Acho que vou aproveitar Pra me posicionar Na Savana É Hoje tá Tá dia de compra mesmo Eu tô aumentando Minha quantidade De tudo que dá ali Comprei Savana Comprei MMF Comprei Hoje eu comprei Gala Deixa eu voltar aqui Nas moedas que eu tenho Que eu não lembro Todas as que eu tenho Vamos abrir o Crypto Bumbles Aqui Que eu vou Vou falar quais foram As que eu comprei hoje Vamos abrir pelo Pelo gráfico Só pra vocês entenderem Mais ou menos O porquê que eu comprei Essas aqui Cadê? Aqui ó Tradeville O que é isso? Não podemos abrir Esse layout gráfico? Oh my god Como não? É o meu layout gráfico Brother Andando assim Não podemos abrir Abrir o meu layout gráfico Saiu do meu perfil? Ah Saiu do meu perfil Mas vai Vai fora de perfil Aqui mesmo Nossa Mas foda que daí Não vai estar Minhas favoritas Então vamos Tem que ser do Bubbles Vamos pelo Bubbles Uai Do nada Saiu do meu perfil Ó Vamos tentar Eu comprei Link Hoje eu comprei Link Comprei Polkadot Comprei Avax Que mais? Gala Comprei Link Polkadot Avax Gala E eu acho que foram Essas Acho que foram Essas Ainda essa semana Se eu conseguir Juntar um dinheirinho Pra altcoin Também Eu vou comprar Ipe Quero comprar Ipe Phantom Eu já tenho Essa AK É uma puta moeda Boa Cara Tá dando oportunidade Aí ó 17% De queda Áudio Também 14% Tá tudo caindo Bonitão Cara Eu quero dar um Olhado no gráfico Da Metahiro Eu acho que Metahiro Tá no fundo Do fundo Do fundo Quero olhar Metahiro E Everdome O APR Da Savana E ULP Não estão Atuando Ah esses bagulho Dá uma bugada Mesmo né Vamos pegar aqui Metahiro Vamos ver Quanto que tá Essa bagaça Hoje Que é uma moeda Que eu também Queria voltar Acumulável Queria voltar Acumular Metahiro Nossa Caiu Violentamente 0.0038 Olha só Comra aqui Olha isso aqui Gente Caiu Esse aqui É o diário Já Nossa Olha que oportunidade Cara Uma moeda Puta Fundamentada Uma puta moeda Topo dela 0.24 Tá 0.003 Você tá maluco Olha o que eu falo Pra vocês também De que Não tem como Achar fundo Tá Olha isso aqui O bagulho Tava caindo Tava caindo Imagina aquela pessoa Que começou a cair Vai e vende Aqui Vende a 0.13 Beleza E continua caindo Olha só Quando ela volta a subir Ela não te avisa Não Ela dá uma pirocada Dessa E olha isso aqui Isso aqui aconteceu Em menos de 20 dias Isso aqui O bagulho Saiu de 0.09 Bateu 0.24 Em menos de 20 dias Ele não foi E te avisou Viu Voltar a subir Por isso que a melhor coisa É fazer no preço médio Metaheiro é mais uma Que se eu tivesse caixa Eu já ia começar na bala Mas não vai chegar nessa Não vai chegar nessa Rapaziada Não vai conseguir comprar De tudo Vai ter um caixa gigantesco Algum dia Tamo indo Tamo no caminho Tamo no caminho Deixa eu dar uma olhada Na Everdome também A Dome não caiu Tanto Assim Igual a Metaheiro A Dome tá 0.04 Quando eu saí dela Ela tá Não caiu tanto Assim A Metaheiro caiu demais E a outra moeda Muito boa Metade do preço Do topo 0.1 O topo Tá 0.04 E a galera Não tá vendendo Não tá vendendo Porque Quando eu saí Ela tava nisso também Eu saí Cara Eu acho que eu saí Aqui mais ou menos Já faz uns dias Ela chegou Voltou a subir E caiu de novo Agora Porque o mercado Todo tá caindo Mas é isso aí A PY fixo É bom ou não? Cara Fala real Pra você Que eu Não sou muito fã Dessas moedas Que tem a PY fixo E vai se pagando Tá E eu Lucas Não sou muito fã Agora Cada um Tem seu próprio setado Teve algumas Que deu muito boa Tipo As principais As primeiras Agora o resto É tudo cópia Vai pegar Eu já tenho Tá Schalke Já peguei Só que eu não uso Preciso começar a usar É que assim Eu fiz uma leve conta E tipo assim O cashback Cara Você precisa gastar Muito em cartão Pra você conseguir Um cashback interessante Porque 1, 2% 1% Se você gastar Sei lá Se você gastar Tipo 2 mil reais Você vai conseguir 20 conto 20 conto Mano Pra mim Não é o suficiente Pra me forçar A usar o cartão A única coisa Que sei lá É interessante É você Não precisar Por exemplo Converter Sua criptomoeda Em BRL Tirar da Binance Tirar da corretora Mandar Pix Aí se você for Usar esse dinheiro Que tá em cripto Aí é interessante Porque é vários Passos a menos Mas só por conta Do cashback Em si Não vale a pena E é um cartão bonito Mas eu não Chego a gastar Tudo isso de cartão Não Pra ser Sei lá Pra tipo Valer a pena Eu usar E minhas criptos Em si Eu não quero gastar Ela Entendeu Eu não quero As minhas cross Ou meu bitcoin Eu não quero gastar Eles Eu quero acumular Eu quero mais Vou comprar tiger Porque tá interessante Cara tiger Tá braba Também deixou O da tiger Eu não vi hoje A lion Tá linda Nessa casa Dos 30 dólares Ali Não desce Nem que vacatus Vamos ver a tiger Nossa tiger Também tá mantendo Cara Olha Essas moedas aí Lançadas Faz 4 dias Estão mantendo Mais do que A própria savana A galera gosta A galera gosta Olha lá Olha lá Vou colocar um tendão Vamos por no de uma hora Olha lá Voltou aqui Nessa época Subiu Voltou Se o bitcoin Voltar a subir Vai subir de novo Tá mantendo Cara Tá interessante E a mmf Olha o tamanho Do pistão Pra baixo Mas é isso aí Galerinha Valeu pela presença Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Acharia interessante Os cartões Pra ganhar Em stable Também Uma boa Mas eu prefiro Daí no caso Ter um caixa Violento Em stable Tipo 15 mil dólares Assim E deixar farmando Porque daí Você tá em dólar E farmando Você tá ganhando Grana sem risco Basicamente Nossa Se eu tivesse Uma grana Violenta mesmo Eu ia deixar Farmando em dólar Também E daí Você tá lá Farmando Farmando Tem uma queda Dessa Você tira um pouco Dos dolinhos Ali do seu LP Vai Compra uma mmf Compra uma savaninha Ali ó Que tá 1,57 Caraca Que barato É bom Pra ficar ricão É bom Pra ricão Fugir É É Pra eles É mesmo Bom galerinha Valeu pela presença Espero ter dado Uma confortada No coração De vocês Passei um pouco Do meu setup Eu continuo Acho que a gente Já caiu bastante Acredito que possa Ter mais queda Mas acredito que Não vai ser tão Violenta Caso tenha E Possivelmente Estamos próximos De um fundo Quem quiser Começar a comprar Eu comecei Pelo menos Porque igual eu falei Quando o mercado Começar a subir Ele não vai te avisar Então é hora De fazer preço médio Pelo menos Na minha Visão Nada é uma Recomendação De investimento Mas eu Pelo menos Estou aí Fazendo Meus aportes Continuo Acreditando Em todos Esses ecossistemas Que eu trouxe Na live Aqui pra vocês Pra mim Todos eles São a longo prazo Valeu aí Deixa o like Se inscreve Quem não for inscrito Tamo junto Então Os links Aqui embaixo Nosso instagram Entra no nosso instagram Galera Vamos seguir a gente lá Entra também No grupo Gratuito Do telegram Aqui embaixo E a planilha insalubre Pra quem quiser Se deliciar Com o nosso conteúdo